Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com 15 me apaixonei e 15 minutos depois Já era, não tava mais no meu coração 15 canções de amor me devolveram a voz 15 anos é tarde, tô com 15 vezes mais segura Quinze vezes mais madura Quinze vezes pronta pra sonhar E sinto que por dentro do meu coração Acelera as batidas e é só ilusão Não há outra saída Corro bem, vem disparada Soltar na estrada Eu acelero e mais nada Quinze vezes mais velocidade Quinze minutos depois da meia-noite chegar E a noite toda pensando no que fazer Quinze manhas pra malhar Quinze razões pra cantar Canções que eu mesmo inventei Quinze vezes mais segura Quinze vezes menos gordura Quinze vezes mais pra eu ser feliz E sinto que por dentro do meu coração Acelera as batidas e é só ilusão Não há outra saída Não há outra saída Sou o bem, vem disparada Soltar na estrada Eu acelero e mais nada Quinze vezes mais velocidade Quero uma luz pela janela Quero uma luz pela janela com ela O verão e o sol Quero que todo dia de manhã possa ser O que todo meu coração O que todo meu coração Acelera as batidas e é só ilusão Não há outra saída Sou o bem, vem disparada Soltar na estrada Eu acelero e mais nada Quinze vezes mais velocidade Quinze vezes mais velocidade Eu acelero e mais nada Eu acelero e mais nada Quero